Olha Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, nós estamos aqui no bairro Alfredo Gurgel, em Caicó, para conversar com a dona Rita Vitalina. Ela é mãe do Newton Cardoso de Araújo, 43 anos. Um rapaz que saiu para trabalhar em Natal, em Parnamirim, e simplesmente desapareceu. Vamos para conversar com a dona Rita, que está aqui e vai receber a nossa reportagem aqui. Muito aflita com a situação, não é para menos, né? A família quer saber o paradeiro do Newton, mais conhecido com o Bauru, de 43 anos. Dona Rita, a família está aflita com essa situação? Está, está muito abalada aqui, porque ele sumiu. Saiu para trabalhar quantos dias já? Já há uns quatro dias já, porque ele saiu para trabalhar e eu fiquei sem, como se diz, sem saber como é que eu podia fazer com ele. Fui muito preocupada, muito abalada de casa, os filhos também. E a senhora quando lembra, pensa no pior, né dona Rita? Eu penso no pior, porque ele era um menino bom para mim. Só que ele bebia, ficava assim, mas era um bom menino para mim. O rapaz chegou, chamou ele para trabalhar, eu disse, você vá, se quiser ir, você vai. Eu disse, eu vou mamãe trabalhar, porque ele disse que eu chamo de Natal, não sei o que, mas trabalhar mais de beta, aí chegou e foi. Estava ultimamente lá em Parnamirim, trabalhando como servente pedreiro. Na verdade, foi, trabalhando lá. E ele tinha um problema com o alcoolismo, né? Ele parou de beber, ia lá trabalhando e ficou diferente. Aí ficou diferente lá e dizendo que estava vendo o bicho e o rapaz disse, Nilton, quinta-feira eu vou deixar você, aí você vai para casa. Aí ele não esperou nada e o rapaz cuidou, ele já tinha fugido de ar. Então a senhora acredita que ele está perambulando, está andando por Natal, um lugar desconhecido, ele não sabe onde é que está, ele está realmente, por Natal, a senhora acredita nessa informação? Eu acredito, assim, porque coração de mãe é uma coisa quando pensa, eu tenho para mim que ele está, assim, com a pessoa. Ele está com a pessoa, Nilton. Eu tenho para mim que ele está com a pessoa e não está deixando ele sair. A senhora acha isso? Sim, eu acho, assim. Vamos mostrar aqui a imagem do Nilton. Segura aqui, dona Rita, por favor, assim. Segura aqui. Olha só, a posiçãozinha aqui. Na imagem dá para focar aí, é meu caro Alberto. Esse aqui é o Nilton Cardoso, de Araújo, 43 anos, mais conhecido como Bauru e reside no bairro Balfredo Gurgel, aqui em Caicó. Ele desapareceu em Natal, Parnamirim. Quem nos assiste neste momento em Natal, Parnamirim, tiver alguma informação desse rapaz, com as características pelo menos parecidas, entra em contato com o telefone da família, né, dona Rita? É, entra em contato com a família, pode ser com minha filha, pode ser com eu, com a mãe dele. Deixa eu falar aqui com a sua filha, Joana Dark, né, Joana, qual o telefone que tem em contato com a família? É, 9993-6204. 9903? 6204. Ela foi um datinho, né, 9902-63... 9993-6204. Muito bem, 9993-6204. A gente pede para você que nos assiste, que acompanha nesse momento. Nilton Cardoso de Araújo, 43 anos, apareceu, a família está aflita. Ligue para esse telefone, é, para informar. E a dona Rita está aqui, como mãe, quer que o filho volte para casa? Quero, eu quero que ele volte para casa. Se ele não achar como, ele pega um ônibus, um jeito aí, vem embora que eu pago para sair dele. Chega aqui, é, tem um irmão também, que mora em Natal também, tem o pai dele que mora em Natal também. E essas pessoas, a senhora já ligou, ninguém viu o paradeiro dele. E ele não sabe onde é a casa lá, né, quer dizer, não tem conhecimento? Não tem conhecimento, né, a primeira vez assim que ele vai naquela cidade. E Natal não, ele já foi. Mas nessa cidadinha agora ele não foi ainda. Muito bem, está aí essa matéria e a gente espera, torce que o Nilton possa dar alguma informação aqui desse rapaz, o Nilton Cardoso de Araújo, 43 anos, que desapareceu em Natal, Parnamirim, aqui de Caicó e a família quer alguma informação do seu paradeiro. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.